Este programa Brasil que o Povo Quer vai revolucionar a comunicação do nosso partido com o povo brasileiro e vai dar a oportunidade de cada um, cidadão, homem e mulher do nosso Brasil, de poder dizer o que pensa, o que acha, o que quer para o futuro do nosso Brasil. É uma grande oportunidade que você, cidadão, trabalhador, trabalhadora do nosso Brasil, terá de apresentar as suas ideias, os seus projetos, quais são as suas expectativas para o futuro do Brasil, para o futuro do nosso povo e da nossa gente. Por isso, participe, acompanhe, entre no site, vá atrás das informações, dê a sua opinião e a sua sugestão, porque você vai estar contribuindo de forma definitiva para o futuro do nosso Brasil. Um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um Brasil de todos e todas os nossos brasileiros e brasileiras. Participe! Participe!